A gente segue com revelações inéditas do caso Isabela Nardone. 16 anos depois da morte da menina, os detalhes da polêmica saída de Alexandre da cadeia. Ele foi condenado a 30 anos pela morte da filha. E a entrevista com Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela, sobre a libertação de Alexandre Nardone. Essa é a reportagem de estreia de César Galvão. 6h10 da noite da última segunda-feira. No carro dos advogados, Alexandre Nardone sai da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo, com a ideia de nunca mais voltar. A justiça concedeu a Alexandre o direito de cumprir o restante da pena por matar a própria filha em regime aberto. Uma decisão que irritou a pessoa mais atingida pela morte da menina Isabela Nardone. A mãe, Ana Carolina de Oliveira. Foi um soco no estômago. Eu acho que... A gente sabe que isso ia acontecer. Que algum dia da minha vida eu ia passar por esse processo. Mas por mais que você se prepare, o dia que chega você nunca está preparada. Oi, Ana. Como vai? Tudo bem. Tudo bem, e você? Ana Carolina conseguiu retomar a vida depois de perder Isabela. Ela se casou, teve dois filhos e aprendeu a conviver com a triste lembrança do que ocorreu 18 anos atrás. Eu me casei faz 10 anos. Seus filhos têm quantos anos? Meu filho mais velho faz 8, agora no final de maio. E a minha filha mais nova fez 4 anos. São 9 anos, né? O Miguel e a Maria Fernanda. E mesmo assim a Isabela faz muita falta, né? Com certeza. Muita falta. Eu fico o tempo todo imaginando como seria com ela, como seria com os irmãos. A minha vida com ela hoje, já adolescente, se formando. Alexandre Nardone passou os últimos 16 anos neste presídio, em Tremembé. Aqui, passou a trabalhar numa oficina. Cortava tecidos. Ele também tinha acesso a livros e TV, dentro do alojamento. Estas fotos são de um alojamento similar ao que Alexandre passou os últimos 5 anos. Tem camas de alvenaria para 16 presos, em formato de beliche. Cada um cuida da sua roupa de cama. A condenação de Alexandre Nardone saiu dois anos depois do crime, que chocou o país. 29 de março de 2008. O porteiro do edifício London houve um estrondo no jardim. Isabela tinha acabado de cair do sexto andar do prédio, na zona norte de São Paulo. Cinco dias depois, o pai, Alexandre Nardone, e a madrasta, Ana Carolina Jatobá, eram presos pela primeira vez. Enquanto os investigadores buscavam imagens da família no dia do crime, a justiça concedia um habeas corpus e mandava soltar o casal. Dezenove dias depois, surgem as primeiras provas. O laudo do IML aponta que Isabela tinha sofrido esganadura por mais de três minutos, dentro do apartamento, e teve uma parada respiratória. Inconsciente, Isabela foi jogada pela janela. A primeira equipe de socorro ainda encontrou a menina com vida, no jardim do prédio. A perícia confirmou que as pegadas no lençol da cama, que ficava perto da janela, eram do chinelo de Alexandre Nardone. E as marcas na frente da camiseta eram compatíveis com a rede de proteção da janela. Na reconstituição, os peritos usam uma boneca, com a mesma altura e o mesmo peso de Isabela. Eles comprovam que ela não poderia ter passado pela tela de proteção sozinha. Isabela foi jogada pela janela. Um dos últimos trabalhos da perícia foi cronometrar o período entre a chegada do carro da família, na garagem do prédio, e o momento em que Isabela foi lançada pela janela. Um intervalo de 11 minutos e meio. 38 dias depois do crime, a justiça aceita a denúncia contra o casal Nardone por homicídio doloso e fraude processual, e decreta a prisão preventiva. Alexandre Nardone e Ana Jatobá se entregam à polícia. Exatamente dois anos depois, em março de 2010, Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá foram a júri popular. Ele é condenado a 30 anos e dois meses de prisão. Para Ana Jatobá, a pena é de 26 anos. O casal deixa o fórum para cumprir a pena em regime fechado. Desde a condenação, Ana Jatobá e Alexandre Nardone não falam sobre o crime. Por meio da defesa, sempre se declararam inocentes. A família Nardone vendeu o apartamento 62 em 2009, um ano depois do crime. Só esperou que a polícia concluísse a investigação. Depois da sentença que condenou o casal Ana Jatobá e Alexandre à prisão, a defesa planejou contratar uma perícia particular para contestar os laudos oficiais. Que diziam que era possível Alexandre ter jogado a menina Isabela pela janela. A ideia era demonstrar que um ladrão poderia ter invadido o apartamento e matado a menina em pouco mais de 11 minutos. E fugir sem ser visto por ninguém. A suposta investigação paralela nunca foi divulgada. Em 2019, Alexandre Nardone já estava em regime semiaberto e passou a ter direito a chamadas saídinhas temporárias, previstas em lei. Uma das vezes, Alexandre voltou para casa para comemorar o Dia dos Pais. A pessoa mata a filha e sai no dia dos pais. Qual é o sentido de um Natal? Se não é você celebrar com a sua família. E a pessoa está fora da cadeia, vivendo uma vida, podendo estar aí festejando. Isso, para mim, é inadmissível. É um absurdo. É um absurdo. E essa é a minha busca. Não sei qual vai ser esse processo, mas as nossas leis precisam mudar. Ana Jatobá deixou a prisão primeiro que Alexandre em junho do ano passado. Ela passou a morar em um dos imóveis da família Nardone. Agora, o casal voltou a morar debaixo do mesmo teto, na mesma região onde Isabela foi assassinada. Um apartamento parecido com esse. Um prédio de alto padrão, com mais de 150 metros quadrados. Varanda Gourmet, vários banheiros e piscina. E na mesma região onde mora Ana Carolina, a mãe de Isabela. Bom, você agora mora na mesma cidade que ele. Ele está livre. O Alexandre e a Ana Jatobá. Há um risco de você encontrá-los na rua, né? Olha, eu confesso que eu rezo todos os dias para que isso não aconteça. Eu... Deus é tão generoso comigo o tempo todo, que ele vai permitir com que isso não aconteça. Porque eu não mereço isso. Mas se isso acontecer? Não, não vai acontecer. Ele vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Isso não vai acontecer. O Ministério Público contesta a decisão da Justiça, que autorizou Alexandre a cumprir a pena em regime aberto. A base do recurso foi o exame criminológico, que segundo os promotores, apontou dúvidas sobre a saúde mental do condenado. Este é o documento assinado pela equipe que avaliou Alexandre. O texto afirma que, na entrevista com os especialistas, Alexandre demonstra ter consciência da gravidade do fato. E segundo o documento, não expressa arrependimento de algo que não cometera. Na entrevista, o discurso de Alexandre se mantém inalterado. Logo, nega a autoria dos fatos. O Ministério Público recorreu contra o regime aberto. Foi feito com ele apenas um exame criminológico, um exame puro, de pouca avaliação. Um exame rápido, feito por psiquiatra, por psicólogo. Aliás, nesse exame, o psiquiatra constatou impulsividade latente e possível transtorno de personalidade. Não definindo um diagnóstico, exatamente por falta de tempo. E exatamente isso que o Ministério busca. A Justiça não aceitou os argumentos da promotoria. O juiz, aqui de Taubaté, no interior de São Paulo, negou a liminar, que suspendia o benefício. O mérito ainda vai ser julgado. Mas, por enquanto, Alexandre Nardone vai cumprir os anos que faltam da pena em liberdade. Pelo trabalho, estudo e bom comportamento, a Justiça reduziu em dois anos e nove meses a pena inicial, que era de 30 anos. Sendo assim, ele terá que cumprir mais 11 anos. Afinal, o regime aberto, hoje, é uma situação um pouco enganadora, na verdade. O indivíduo cumpre pena em casa. Nem tornozeleira eletrônica ele vai usar. A fiscalização é extremamente precária. Então, a sociedade fica exposta a pessoas com essa personalidade. Afinal, se ele foi tão cruel, tão frio como a filha, imagine que pode fazer com qualquer outra pessoa. Hoje é domingo, dia das mães. Um dia difícil para a mãe de Isabela. Como é que é esse dia para você? Olha, Deus foi muito generoso comigo e me presenteou com outros dois filhos muito maravilhosos. É óbvio que a ausência dela me faz muita falta, mas eu pude me tornar mãe novamente e os meus filhos estão aí. Então, ter o prazer de continuar comemorando o Dia das Mães e estar com eles é o que mais importa para mim. É que falta uma pessoa, né? Sim. Fica a saudades e sempre vai existir a lembrança dela. Não só no Dia das Mães, não só no Natal, não só nessas datas. E a lembrança dela, ela é diária. Hoje, ela se torna menos sofrida, mas ela é diária. Poder comemorar e saber o quanto ela estaria feliz também nessa data, estando com os irmãos, é muito significativo para mim.